Olá gente, boa noite, é a paz do Senhor Jesus, glória ao nosso Deus, aleluia. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei, mas aquele lá de cima, ele sabe. Louvado, engrandecido, é o nome santo do Senhor Jesus. O foco é não desistir. Se você está inquieto, está desesperado porque não conseguiu algo, eu te trago uma palavra da parte de Deus, louvado, engrandecido, é o nome santo do Senhor Jesus. Espere com paciência no Senhor e não desista, não desista daquilo que Deus te deu. Não desista, não jogue fora as coisas que o Senhor te deu. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Tenha paciência, tenha paciência. Envoque o nome do Senhor, mas, clame, mas, aleluia. Mas não desista, que você vai receber a sua bênção, que você vai receber a sua vitória. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu sei, irmão, que muitas vezes a gente se sente cansado, se sente com uma tristeza, irmão. Muitas vezes a gente diz, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, porque somos carne. Somos seres humanos, irmão. Somos limitados. Mas saibas de uma coisa, que o Senhor, Ele não nos abandona. Pode ter certeza disso. Ele tá do nosso lado, falando, prossiga. Prossiga, eu estou contigo. Tem vezes, irmão, que dá vontade de chorar. Porque a gente quer tanto algo. E a gente quer do nosso jeito. E aí, nos olhos da gente, a gente pensa que tá demorando. Que não vai conseguir, que não vai alcançar. Mas Deus, Deus está cuidando. Eu aprendi. E tô falando pra você. Espere no Senhor. Mesmo com suas pequenas forças. Com o coração apertado. Com o coração chorando. Suas lágrimas descendo. Mas não desista. Não desista daquilo que o Senhor te deu. Eu te imploro, em nome do Senhor Jesus. Você é uma guerreira. Você é um guerreiro. Você é um escolhido. Você é um escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou ler aqui um salmo, irmão. Aleluia. Aleluia. E você medite nesse salmo. Que fala o seguinte. É o salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição. De um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha. E me firmou os pás. Olha como o nosso Deus faz. Ele tira do pecado. E firma numa rocha. Então, louve esse Deus. O que Ele fez na tua vida. E continua fazendo. Porque é nessas pequenas forças. Que o Senhor vai te dar vitória. Que o Senhor vai te abençoar. Só não pare. Só não deixe a sua bênção. Não deixe aquilo que o Senhor te deu. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não vou deixar. Eu estou clamando. Eu estou pedindo. E o Senhor diz. Espere com paciência. É no meu tempo. Não é no seu tempo. Não é do seu jeito. Porque a obra é minha. Você faz o que eu mando. Então, é isso, irmão. Nós temos que obedecer ao nosso Pai. Ao nosso Criador. Aleluia. Glória a Deus. Então, faça isso, irmão. Faça isso. Que você vai ver. As bênçãos do Senhor. Te alcançar. Não é você que vai atrás de bênçãos. É as bênçãos que vão atrás de você. Amém? Glória ao nosso Deus. Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus. E saiba. Não desista. Não desista daquilo que o Senhor te deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu o nosso Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém.